RTP Arena RTP Arena RTP Arena RTP Arena RTP Arena Olá Raki, ser muito bem-vindo aqui ao RTP Arena. Fala-nos um bocadinho sobre ti. Olá, muito obrigado. Eu comecei a jogar já desde a Season 1 até a Season 3. Era só mais um jogador que andava ali brincar com os amigos. Em League of Legends, certo? Exatamente. Comecei a fazer as minhas primeiras equipas, as minhas primeiras tentativas, a jogar mais como equipa, mas nada de muito sério até a equipa onde estou hoje. Então é a primeira vez que estás numa equipa, os Lusitânio, uma equipa mais séria, é isso? Exato. A ideia é essa, ser o quão mais sério possível. E como é que a equipa surgiu? Houve uns qualificadores para a LPLOL, para o primeiro split, e eu tinha uma equipa de amigos conhecidos, que não foi muito longe nesse qualificador. Falhámos esse qualificador, tentámos o qualificador para a Superliga, falhámos também. E a Beats entrou em contato connosco a dizer que, dadas as legislações que havia entre a LPLOL e a Superliga, e não se podia jogar aqui e ali, haviam equipas que tinham assegurado qualificadores vagas no qualificador das duas ligas e não podiam participar. então a Superliga decidiu atribuir-nos a nós a vaga. Nessa altura, o Estoril estava na LPLOL, então nós dividimos, começámos uma nova equipa, uma nova marca, e nasceram os Lusitânio 7. O 7 tem a simbologia de termos sido 7 a começar o projeto. Já fazem-nos essa pergunta imensas vezes, não tem nenhum significado, éramos 7, e o nome surgiu basicamente da cabeça da nossa manager e do nosso coach. Da motivação de 7 pessoas a levar um projeto mais longe. Estamos a tentar chegar ao marketing, eu vou ficar responsável por essa parte, visto que sou licenciado em marketing, e vamos tentar levar a marca, tanto a equipa mas também a marca, não sermos só mais um nome por aí perdido, sem representação nenhuma além da League of Legends. E estão a pensar em continuar na mesma liga, experimentar outras ligas, competir em mais torneios, qual é a vossa ambição neste momento? Nós, desde que começámos, inscrevemos-nos em tudo o que é torneio. Tentar ganhar experiência, seja por experiência ou por dinheiro, queremos ganhar à vontade no competitivo. Nós agora vamos ter então o segundo split da Superliga, que é o nosso foco principal. Vamos ter este torneio da Vorten e vamos inscrever mais torneios que existem. Quando acabar esta liga, vamos pensar na próxima, tanto da LPLOL como da Superliga, são as duas principais agora, e queremos escrever o nosso nome nas páginas de uma delas. Também já perguntei a alguns jogadores também da Vistar e outros também da LPLOL, qual é a vossa opinião enquanto jogador de haver em duas ligas diferentes a competir para a mesma situação? Acho que é bom. É? Acho que é muito bom para os jogadores. Se calhar eu acho que as ligas não deviam olhar uma para a outra como opositoras, acho que deviam se complementar. E tu como um dos jogadores mais motivados da tua equipa, como é que enfrentas agora este novo objectivo na tua vida? Eu há uns anos não pensava que ia conseguir, tal como hoje os jogadores que estão lá fora pensavam que, ai não, Portugal não vai dar. Mas deu, e agora é agarrar-me a isto, tal como a minha equipa, e temos a certeza que isto é o sítio. Vai correr bem. Então olha Raqui, muita sorte então para este novo projeto. Obrigado. Tanto na equipa Lusitânio como jogador, ou mesmo na parte de marketing, corra tudo bem para a vossa equipa e continuem com essa ambição. Obrigado. Eu já disse 1500 vezes para fazer subscribe.